Música Falando a respeito de mercado de carbono, como que isso pode trazer resultados muito positivos na produção e como que o agricultor ele começa a trabalhar melhor e pode se envolver no mercado que é o mercado do futuro. Para falar a respeito deste assunto eu vou conversar agora com o Fábio Passos, ele que é diretor de mercado de carbono da Baia, vai falar um pouco a respeito dessa iniciativa, desse trabalho que está sendo feito com os agricultores. Fábio, é um prazer conversar contigo mais uma vez, já tem alguns anos que a gente não se fala e como que tem sido a atuação para o mercado de carbono e atuar com esse produtor? O que muda na vida dele? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é um prazer estar aqui, acho que é sempre importante trazer qual vai ser o futuro da agricultura e não dá para falar de um futuro sem falar de carbono. A gente tem visto falar da pressão internacional, das demandas das empresas, as metas que elas têm se colocado e a gente quer fazer a inclusão do agro no mercado de carbono. Esse é um mercado que já existe há bastante tempo, mas para agro ainda não funciona. E o que a gente tem de grande, muito poderoso é o solo. Como que a gente produz alimento ao mesmo tempo que a gente sequestra carbono. Então o nosso papel que a gente está trabalhando, junto com os especialistas, as Embrapa, Exalc, Unesp, é como a gente constrói uma base técnica para a gente validar e ampliar para que o mercado de carbono aceite a agricultura como uma das provedoras desses créditos no futuro. Bom, e a agricultura como provedora de crédito, como que os agricultores estão se envolvendo nesse processo e quais são as primeiras mudanças no campo que ocorrem para começar a operar com o mercado de carbono? Perfeito. Enquanto a gente começa o primeiro olhar, olhando para a ciência, trazendo essa rastreabilidade, a gente também começa a olhar no campo. Então a gente tem um programa com diversos agricultores no Brasil inteiro, em todos os estados, onde a gente traz para esse agricultor qual é o impacto de manejo que ele vai ter. Então a gente trabalha nessas áreas com o que a gente fala que é o plano de choque de gestão. Então ele vai ter que mudar o manejo dele para fazer, por exemplo, mais plantas de cobertura ou fazer outro tipo de rotação de cultura, para que ele se aproprie e mostre o que ele vai fazer diferente no mercado de carbono. E aí o que a gente está fazendo agora nessas áreas é, junto com as consultorias, criando esse plano de manejo. Para a gente entender nesses mais de 200 mil hectares que a gente tem no programa hoje, como que funciona para cada tipo de religião, cada tipo de solo, como que vai funcionar para esse agricultor o manejo. Então a gente tem as consultorias nos suportando, mais de 70 no projeto. A gente tem as startups para fazer isso acontecer, trazer a rastreabilidade digital desse lastro do carbono. E a gente vai coletar o ponto de partida desse carbono. E aí após três anos, quanto que a gente incrementou através desse manejo, dessa ação, quanto que gerou a mais de carbono naquele solo do agricultor. Fábio, quando nós falamos de mercado de carbono aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, nós sempre falamos naqueles pilares, os três pilares, passando pelo ponto de vista econômico, social e ambiental. E assim, eu sempre digo o seguinte, se o econômico não virar, nem começa. Tem que ter essa realização. Como é que esse processo ocorre dentro da propriedade, para que ele tenha esses três pilares aí contemplados pelo mercado de carbono? Isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente pensar o carbono além do carbono. Então a gente entende que não é só a prática pela prática, mas como que eu trabalho mostrando para o agricultor que ele não precisa escolher entre produzir mais ou ser mais sustentável. Como que pode, então, esse produtor trabalhar com esses pilares aí, dos três pilares para trabalhar com o mercado de carbono? Ele funciona numa primeira premissa que o agricultor não vai escolher se ele vai se produzir mais ou ser mais sustentável. Então o que a gente está falando é, carbono para ele é um ativo importante. Quanto mais carbono ele tem fixado no solo, mais ele vai produzir mais, com menos risco. E essa é a atividade principal do produtor. Então o nosso programa a gente tem dados que o produtor que faz um manejo mais intensificado ele produz 10% a mais com 6% a mais de rentabilidade. E é sobre isso que a gente está falando nesse primeiro momento. Esse agricultor que produzir mais com menos risco, a gente através do nosso programa Pro Carbono está trazendo outras empresas como Itaú, seguradoras como Suisse Re, para a gente poder trazer para o agricultor um benefício agora. Como que ele tem uma taxa diferenciada pelo fato de ele ter um risco menor e mais produtividade. Então o que a gente está falando é que lá na frente vai ter o carbono, mas agora o foco do agricultor é entender como que esse manejo mais sustentável se encaixa na realidade dele, o quanto que ele vai produzir mais e ter mais segurança e um perfil de solo melhor, com uma melhor palhada e um menor risco para ele climático. Fábio, quando o produtor se envolve nesse projeto, ele vai ser chancelado por essas instituições que estão participando? São várias instituições, empresas privadas, elas chancelam esse trabalho que está sendo feito na agricultura? A gente começa um trabalho muito sério com elas e entender como que a gente trabalha juntos. Isso não é de uma empresa, é a transformação de um setor. Então por isso que a gente criou o Pro Carbono, no sentido de trazer desde uma parte, onde eu avalio o socioambientalmente esse agricultor para garantir que antes de eu falar de carbono, eu estou falando que não há desmatamento, que há cumprimento das leis trabalhistas. Então a gente assegura isso e aí essas empresas começam a incentivar também. Então a gente está falando do Itaú BBA, a gente está falando da Mosaic, a gente está falando de empresas que entenderam o valor de trabalhar nisso e uma vez que eu tenho rastreado o agricultor, o manejo, a prática, a segurança, por exemplo, da gente aferir que aquele agricultor vai produzir mais com menos risco e logo ele já tem benefício imediato. Então por isso que para a gente é só a soma positiva. O agricultor produzindo mais, a gente gerando mais alimento, ao mesmo tempo sequestrando mais carbono da atmosfera. Fábio, para encerrar aqui a nossa entrevista, potencialmente, todo produtor, todo agricultor, ele acaba que segue o Código Florestal, respeita as leis trabalhistas e teria que fazer algum acerto ou outro dentro da sua área de produção, mas potencialmente quase todo agricultor brasileiro pode participar de um programa como esse, do ProCarbon. Exatamente sobre isso que a gente está falando, é como a gente comprova e como que a gente traz para o mercado esse conhecimento que a gente dentro do setor tem tão claro e que para fora às vezes falta essa informação. Então mais do que falar sobre começar a fazer práticas sustentáveis, a pergunta é como a gente começa a dar transparência sobre isso, a abertura e rastrabilidade sobre o que a gente está fazendo nas propriedades e claramente vamos ajustar uma ou outra prática que a gente precisa fazer, mas o Brasil já é um país muito conservacionista, as práticas já estão muito implementadas. Então a conversa é como a gente trabalha nisso, dando transparência, rastrabilidade e conectando com o mercado e com a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.